Bom pessoal, tô aqui com essa princesa que chegou aqui, tá a Dodói, e agora a gente vai cuidar dela. Tem 14 aninhos e ela tá falando que tem uns dias que ela tá assim, foi cortar e acabou ficando Dodói o dedinho dela. Agora a gente vai cuidar dela. Ô coração, o que você vai sentir? Uma pressãozinha, tá? Se eu estiver pegando, apertando algum lugar, tiver te incomodando, você me avisa, tá bom? Tava dando muito reflexo, agora parece que ficou bom. Nossa, eu tô gravando em 8K, vai ficar bom, vai ficar bonito. Você vai sentir que eu tô empurrando, tá? Quer que eu feche o olho? Não? Não. Tá bom, então. Tá bom, então. Mãe, só um pouquinho. Esse sol fica bom, né, quer dizer, é bom. Sim. Tá muito mais elevado. Tranquilo, você vai ver. E o dedinho tava doendo à noite? Sim. Latejando? Sim. Não tô doendo. Coitada. Vamos cuidar direitinho dessa moça aqui, porque ela pediu sem dor. Não quer sentir nada. Tá bom, tá bom. Oi, meu bem. Tá tudo tranquilo? Tudo. Essa menina adorou, né? Vem cá, pra você ver, vovó. É que essa parte aqui, ó, que eu tô cortando, já subiu, ó. Mas ela tava lá embaixo, ó. Lá embaixo. Ó, tá vendo? Você viu o pedaço que tava dentro do dedinho? Tô vendo o pedaço. Aqui, ó, quer ver? Não, a ideia tá pros pés. Tava, só que fica interno, né? Você acaba não vendo, né? É verdade. É o que eu te falei, hein? E a tendência era não afundar mais, né? Só piorar. Fala alguma coisa. Pelo menos que tá doendo, qualquer coisa. Não, não tô doendo nada. Mas, gente... Fácil, hein? Você viu? Não é fácil? Nossa, muito. É, não é? Gente, a podóloga Débora tá aqui de olho, aqui, ó. Agora a gente vai fazer uma proteção. Você vai fazer um... Você vai ficar com um curativo. Na sexta-feira você vai vir, a gente vai tirar, vai ver como é que tá. E você vai tá linda e maravilhosa. Legal, né? O ovo tem tendência de ficar também, sei lá, depois? Com o passado não, né? Não, acho que não. E você vai ter uma forma dela cortar, né? Sim, deve ter sido isso que aconteceu. Porque ela não tem problema. Foi a primeira vez, não foi? Não. Eu tive um problema de unha lá em redeção. Tudo parado. Ela lheu com o pantalão também. Você foi? Esse cano da minha unha aqui, ó. Tive uma colagem que ela fez, que ela rachou. Então, hoje ela é tipo uma colagem. Quando eu vou na manicure, isso aqui não solta. Tanto ela é colada. E foi doído também. Não foi assim, não? Não, foi acho que ela fez essa cana queimada, um dia, isso, coisa assim. Não me lembro, mas foi doído também. É? Não, não. Não me lembro. Não. Outro. Não me lembro. Então, deixa a ver. Olha só. É? Não estou ali hoje. Então, relation to Merci. Eu vou te dar umas proteções Para você poder tomar banho Que não pode molhar esses curativos E a gente vai organizar E a gente vai se ver agora na sexta-feira Você vai ver quando eu tirar o prato O seu dedo vai estar bonitinho Bem melhor Eu acho que eu estou aprendendo A mexer com esse negócio O que você acha? Tá vendo? Agora Agora chegou a melhor hora Faz assim com o pezinho Tchau, tchau Bom pessoal Estou aqui no retorno da minha amiguinha Agora a gente vai tirar o prato dela Vamos ver como é que ficou Eu acho que ficou super bem Parece que nunca teve nada aqui Tá vendo a parte da lesão? Como é que tá? Sim Tá super bem E a parte de cicatrização também Dá pra ver, tá vendo? Tá Ficou muito bom Agora a gente vai organizar Pra poder começar Cuidar do dedinho dela Bom É isso aí Dá um tchauzinho pro pessoal Ai... 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 Ai...